Conforme o prometido, hoje nós vamos aprender como nos livrar daqueles bichinhos indigestos que invadem a nossa horta e também o jardim. Professor Darcy, meu querido colega de trabalho, né professor? Porque o professor sempre está no programa, ele é biólogo, então ele entende das coisas. E me trouxe a ruda, pimenta, água... Cinza. Cinza. A gente vai acabar com o quê? Com as formigas? Olha, na verdade, a ruda, o princípio ativo dela é a polegona, que é um inseticida. É um inseticida natural. Isso. Então a gente vai fixar o óleo de ruda com água, né? Vamos cortar as folhinhas todas em pedacinhos. Daí acrescentamos a pimenta, que a piperina também é um repelente, e folhas de hortelã. Que pimenta é essa? Essa é a dedo de moça. É a dedo de moça. Que delícia. Boa, é. Mas peraí, antes da gente fazer aqui, peraí, é pra formiga, barata? É pra tudo. Você falou que além do canteiro... Se você quiser passar na casa, né, faz um... Se você não tem nada pra espirrar... Depois nós vamos ensinar você a fazer, calma. Faz um espirradouro, passa com sprayzinho, passa nos umbrais da casa, ao redor, pelo lado de fora. Aí isso impede que a aranha entre, barata, ele é um repelente e um inseticida ao mesmo tempo. Natural. Tá, primeiro a gente prepara uma garrafa pet qualquer, né? Ele já fez o furinho aqui? Já, aí faz o furinho na tampa, né? Pra você poder esguichar o produto. Aí depois a gente pega... Sempre com o seu canivete? Então a gente faz assim, ó. Eu vou abrir aqui isso aí. Eu coloquei aqui dois litros e um pouquinho de água, dois litros e meio, mais ou menos. Tá. A gente vai cortando, ó, e vai soltando ali dentro. Ah, você vai direto. É, ó. Vai com semente e tudo. Se a pessoa não tem uma ferramenta, ó, pode ir quebrando, ó. Isso. Vai quebrando os pedaços e vai colocando ali dentro. Quantas pimentas pra dois litros? Eu coloco duas. Se é aquela malagueta que é mais ardida, eu coloco uma e meia, duas. Aí vai a gosto do que a pessoa quer. Quer um repelente, põe bastante pimenta. Tá. Quer mais o efeito inseticida, mais arruda. Aqui eu tenho um fechinho mais ou menos de umas... Uns quatro galinhas. Uns quatro, cinco galinhas. Também, ó, o segredo é rasgar, ó. O segredo é esfarelar, ó. Porque daí ela... Olha o cheiro, ó. Hum, eu adoro o cheiro de arruda. Daí ela solta o cheiro. E é bom ter arruda plantada na horta também, né? É bom, ela funciona como repelente, né? E agora o que mais? Aí agora vai a cinza. Quanto vai de cinza aí? Vai mais ou menos... Ó, isso aqui de garrafa pet eu faço funil, ó, gente. Ó, vai mais ou menos umas oito colheres de sopa, né? A gente calcula mais ou menos umas oito colheres, ó. Porque a cinza, ela é um mineral, né? Ela é um nutriente. Tá, qual é a função da cinza, hein? Ela é rica em sais minerais. Cálcio, ferro, fósforo. Que aquilo que queimou dela evaporou, né? E era água. Então o que sobrou da árvore é o que é de matéria... Verdadeiramente matéria massa, né? Sei. Mineral. Pronto, ó. Fica num tom bonito. Fica. E agora fica quanto tempo aqui? Agora a gente deixa fechado por uns 10, 15 minutos pra ele repousar. Ah, é rápido? É rápido. Ai, eu pensei que tinha que demorar dias e dias. Só que nós temos que acrescentar o hortelã aí ainda, Olga. Ah, hortelã. Vamos pegar o hortelã, vamos. Vamos lá pegar o hortelã. E qual é a função do hortelã? O hortelã também, junto com a arroda, ele dá uma potencialização na ação do inseticida. Ah, ele potencializa. E aí, Olga, não precisa selecionar. Pode tirar qualquer galho que tem bastante. Geralmente, Olga, corta assim, meio... Assim, ó. Ah, meio de viés, assim. Isso. Pronto? Pronto. Só isso? Agora a hortelã entra aqui. Agora a gente tira as folhas, né? Muitas aulas de biologia, professor? Bastante. Mas, você sabe, Olga, que está sendo prazeroso de dar aula agora. Está vindo uma geração diferente, sabe? Pessoal mais tranquilo. Que presta atenção nas aulas? É, já. Mais interessados e tal. E outra, eles têm um monte de recursos tecnológicos, né? E a gente tem que jogar a nosso favor daí esses recursos. Sim, claro. Hoje a tecnologia em sala de aula é muito importante, né? Gente, aprendemos hoje a fazer um inseticida caseiro. Professor, adorei a dica, viu? Espantava a formigada, né? Você sabe que a formiga, quando ela está em excesso no ambiente urbano, é porque ele está muito desequilibrado. É. Bom, é só olhar por aí para a gente ver o desequilíbrio, né? E tem desequilíbrio. E as pessoas agora começaram a se voltar, Olga, a se preocupar com o ambiente, com ter uma plantinha em casa e tal. Isso eu acho muito importante, porque faz muito bem. Valeu, gente! Ó, inseticida caseiro, da melhor qualidade, nada de veneno, tudo orgânico. Muito bom. E para resolver o nosso problema. E para resolver o nosso problema,